Olá, quando você ouve falar em Woody Allen, de que filme você lembra primeiro? É impressionante o fascínio que Manhattan exerce desde que foi lançado em 79. Certa vez, durante um debate que eu participei, alguém da mesa disse que nenhum cineasta se identifica tanto com uma cidade quanto Woody Allen com Nova York. Todos concordaram, mas outra pessoa lembrou bem. A Nova York de Woody Allen não é o Bronx, o Queens, o Brooklyn, é Manhattan. E Manhattan, o filme, é a maior declaração de amor do cineasta à sua cidade. Segundo as palavras do próprio Woody Allen na narração que abre o filme, Nova York é, ao mesmo tempo, uma metáfora da decadência da cultura contemporânea e uma cidade que seu personagem adora tanto, a ponta de imaginá-la em preto e branco, pulsando ao som de George Gershwin. Para ele, não importa qual a temporada foi, isso ainda era uma cidade que existia em branco e branco e pulsou para os grandes canos de George Gershwin. Não, deixa eu começar aqui. No capítulo 1. Ele era muito romântico sobre Manhattan, como ele era sobre tudo mais. E é assim, com os acordes de Rapsodden Blue ao fundo e as belas imagens captadas pelo diretor de fotografia Gordon Willis, que Woody Allen dá início ao filme. Do restaurante Elendes ao passeio de carruagem de barco pelo Central Park, passando pelo Museu Guggenheim e culminando com a cena clássica de Woody Allen e Diane Keaton sentados num banco de costas, contemplando a 59th Street Bridge, alguns dos cenários mais românticos e marcantes de Nova York, emolduram uma história de amor que foge totalmente aos padrões hollywoodianos. No filme, Woody Allen é um escritor quarentão que namora uma estudante de 17 anos, interpretada pela belíssima Meryl Hemingway. Sua ex-mulher, que virou lésbica, está escrevendo um livro revelando detalhes da intimidade dele. E como se não bastasse, ele ainda desenvolve uma relação de amor e ódio com a amante de seu melhor amigo. Os diálogos trazem Woody Allen no melhor de sua forma, cheio de ironia e acidez. E de melancolia também. Porque no fundo, Manhattan é um filme triste, sobre a dificuldade de lidar com as nossas escolhas amorosas. Mas a tristeza nunca teve moldura tão bela quanto essa Nova York que só parece existir de verdade na tela de um filme de Woody Allen. É isso aí. Boa sessão. Boa sessão. Boa sessão. Boa sessão. Boa sessão.